Música Tudo parado, em movimento Necessidades conflitantes em um sol Está tudo certo, engavado Na inércia de estação Se tempo é dinheiro Por que a lentidão? Música Restrito a obrigação Na mesma direção Vidas tão iguais Um fluxo coerente Atalhos pra buscar O mesmo lugar Música Toda uma vida Despediçada Se esvaindo sem perceber Todos os dias A mesma estrada Melhor não se perguntar Se tempo é dinheiro Por que esta prisão? Música Música Estrita a obrigação Na mesma direção Vidas tão iguais Um fluxo coerente Atalhos pra buscar O mesmo lugar Música 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 Restrito a obrigação Na mesma direção Vidas tão iguais Um fluxo coerente Atalhos pra buscar O mesmo lugar Música Música Música